O copoleado O que é o ferro? O que é o ferro? Ó, eu te corri, Guia Eu vou te ferro, eu corri, Guia Eu vou te ruper Você vai falar sobre ele? Ei, o que você vai fazer? Olha, você vai. Ih, esse é o que você quer dizer. O que você vai fazer? Você vai fazer a outra, mas você vai fazer isso. Não é isso, por que você vai fazer isso? Aqui, o que você vai fazer? Sim. Sim. A pessoa que você vai fazer isso, eu faro na minha vida. . . . . Fri誰? Fri aku direi le dari temani na wakidi Saturday, Muaka le hati tuashumani Saturday 10, Nitu umarele nilililika deli, Tugiti uponui, tugiti uponui . Uzi uzi onaku hama anongi na tuleshumani na wakidi kumpota. Nieti ati late umatele kukada baale on a maghidi. Na tuleshama nilga igumu. Nitu gar chocolate примina buda ya haliye. Nyaba ingini o tao mituxomani na wakidi. E aí E aí E aí E aí Nós, nós temos que falar em torno da gravação e eles usam da gravação. O que eu lembrei? Isso, o que eu lembrei? Nós, eu lembrei. Nós, eu lembrei. É um獲ista. Nós temos que levar a gravação. E aí E aí E aí Não, mas tem dali, mas depois de me segura para comprar, a PlaySandeפ, quando eu gosto de comer? Ok, eu gosto hoje hoje, não esperava? Você já conseguiu fazer um carinha, o bem? Não, 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 não. Eu não sei se E aí, o que você quer dizer? É o que ele começa a dar? Não é? Ele está voando! Ele está voando? Ele está voando com isso. Sim! Sim! Ele está voando. Ele está voando para ferir. Sim! Ele está voando. Ele está voando. Ele está voando, ele está voando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. não vai ter nada mas eu não vou fazer isso não fiz isso não fiz isso você vai ter feito um segundo não não mas eu não vou fazer um segundo eu não tenho que ficar aqui não tem que ficar aqui eu não tenho que ficar aí eu não tenho que ficar aqui tudo bem? você não sabe o que é? não é o que é? mas nunca certo já o que é a kunne ver? ele respondeu ele mandou ele mandou ele mandou ele mandou ele mandou ele mandou os santos Não, 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 não. estou com muitoente eu já estou com um apetito eu estou com uma coisa é realmente eu amo eu as concentratei haha atragal você é fica com tudo já é esse aqui eu não sei não sei é não sei eu não sei eu não sei né Eu digo que ele estava去rando o almejante de nascimento do cando. O que vem aqui? Tu estás comendo para o almejante? Porque você não tem problema. É que não tem problema. Você não tem problema? Não tem problema. Os almejantes do cando. Você está lhe? Você é lhe? Você está aqui? Olha o coelho e se lhe ou menos. Eu estou lá. Porquê você não é? O que você quer dizer? Eu acho que ali, drinksamos lá. Eu já estava ali. simu Conheça o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.